Música Vamos ver então, né? Ai, amiga, eu tô ansiosa! Amiga, a gente tá na montanha Maromba! Ai, vou entrar. Meu Deus, sai! Oi! Tô me aguardando. Que lindo! Oi! 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 Gatas! Tudo bem? Tudo prazer, gente! Tudo prazer! Oi, tudo bem? Prazer, que era lá em um... Nove são da onde? Que coisa que tu tá com você! Porto Alegre! Porto Alegre! Gaúcha, né? Gaúcha! Eu adoro! Foco, foco, eu sou de uma palma! Ai, que frio! Vocês vão mó frio, né? Mó frio! Pra Natal ficar só de biquíni lá! E a gente não frio lá! Verdade! Bem-vindas à avanção! Vamos acertar a avanção pra elas, né, cara? O que que você acha, Lara? Vocês estavam na onde, hein? Vocês estavam arrumados desse jeito? Só pra mim é quem conhece a avanção! Vocês estão com um cara que estava enrevoada, não tá? Onde é que eu tô? Lá mesmo, né? Vocês estão com um cara que estava enrevoada? Não estávamos! Estou aprontando um pouquinho! Estou aprontando um pouquinho! Estou aprontando um pouquinho! Estou aprontando um pouquinho! Está sem foco! Ficou sem foco! Eu também ficaria, cara! Ô, produção! Um close na... Nas gaúchas, por favor! Porque merece, mano! É, não! Não, não, não! Pera aí, pera aí! Que orações? 5 e 10 da manhã! Como assim? 5 e 10 da manhã! Olha a cara! Estava em pé! A gente fez uma avanção! Direto do aeroporto! Chegamos agora! Chegamos direto pra cá! Fantástico! Estava em pé! Ah, não enrolei! Estava, não! Estava? Estava ou não estava? Conta! Estava nada! Tem que ser de forma? Tenho! As duas? Sim! Nossa, agora eu estou de... Sim! Não tem que ser de forma! É! Pode pegar! Eu não acho! Estou sem carvagem! Estou sem carvagem! Estou aqui fazendo uma... Com essa carinha de estalagem em casa! Poxa! Pode! Quantos ml você tem? 285! E eu tenho 400ml de tamanho! Mas é porque você já tinha feito! Eu já tinha nada! Eu já tinha nada! Eu já! Ela está com os brilhinhos aqui! Olha! Está vendo? Por que você bota esses brilhinhos aí? Não! Um chan! Um gloss! Tem tatu também? Não tenho! Tem tatu! Não! Na verdade tem uma! Aqui está aqui! Meu peitinho! Ela tem tatu escondida! Se a gente tivesse de macaco, ela fala assim... Eu não vou fazer vocês! Você tem tatuagem escondida também? Tem várias escondidas! Gente! Elas estão me deixando curiosas! O que você tem? Assim, a mais escondida que você... Que é a sua favorita? Tipo! Tem essa aqui, né? Que quase não dá pra ver só no verão! Tenho aqui escondidinha! Aqui tem um coraçãozinho! Aqui não tem nada! Aqui tem uma frase! Aqui tem uma frase! Qual que é a frase? É... Sempre levo aí vocês! Que é um amigo meu e meu irmão fez junto! Nossa! Elas são profundas! Sim! Tem várias assim! Qual o significado que é um amigo, sabe? Que eu gosto de fazer! A amizade está forte! Tudo é! Vamos fazer tatuagem juntos! Ah! Que delícia! Estão chegando! Eu só rastro, viu? Fazia tempo que eu não vi a mulher gostando... Ai meu Deus! Foco, por favor! Ela é muito safadora! Agora deixa eu sentar a casa pra vocês! Porque senão eu vou passar tudo! Tem um batizado, né? Pô! Minha idade! Eu quase esquecendo! Gente, então! Vai rolar o batizado? Eu acho que vai! Eu adoro quando você está assim! Vai rolar o que? Então! Deixa eu falar! Existe um batizado que eu... Eu batizo todas as meninas dentro da minha casa, sabe? É uma coisa especial! Não é, Lari? É! Você gosta de ser batizada, Lari? Agora eu não fui! Você é um cu! Qual é o batismo? Pra eu selar aqui, um pacto... Um pacto da amizade, né? Pra vocês se sentirem mais habituadas! Eu vou ter que dar um sininho em cada uma, cara! Esse é o batizado aqui na casa! Vamos! É o primeiro sininho triplo! Eu... Que desgraça! Misericórdia! Tá no trabalho! Puta que pariu! Então vamos selar um triplo assim, bem tranquilo! Bem devagarinho! Produção, edição, por favor! Coloca uma... Eu quero que agora... Nesse momento, produção, você coloca uma música agora bem devagar, editor... Vai deixando tudo em câmera lenta pro nosso telespectador aproveitar esse... Nossa... Tchau, Lari! Ficam me colocando em cada situação, mano? Lábio massinho, vai dar duas... Não sei se eu vou pegar as duas e funde assim... Ó! Vamos lá! Vamos! Vamos colocar... Vou virar uma vez na casa pra vocês! Eu tô aqui pra vocês... Tá! Nós temos essa maravilhosa sinuca, né? E o povo gosta de apostar, inclusive... Vamos fazer... Eu acho que seria muito justo depois a gente fazer uns... Como é? Strip sinuca? Que fala, Lari! Ó! Sinuca, strip! Você sabe jogar sinuca? Péssima! A bolinha cai fora da mesa! Eu sei, eu sei! Sabe? Nós vamos trazer esse conteúdo pro próximo vídeo, vai ter um strip! Eu sei! Vai ter um strip com as gaúchas! Né? É essa sinuca que dá pra aproveitar pra fazer umas coisas também! Eu... Eu tenho um probleminha! É uma brincadeira! Nós temos a nossa sala aqui na hora de assistir Netflix! Netflix não, brincadeira também! Maravilhosa! Aqui a gente se reúne pra gravar nossas stories, interagir com todo mundo da casa... É o meu lugar favorito da academia! Aqui é o segundo lugar! É! Que eu gosto muito também! Nós temos umas artes assim, sabe? O nosso island que é a nossa marca! Tem umas frases de motivação aí! Que gostamos! Que ele é o bará! Que é o cara que nos defende! Que faz a nossa segurança! Que protege! Deixa a gente sair! Pada foda! Aqui nós temos onde a gente costuma se maquiar esse espelho grandão! Pra gente ver se estamos gostosos! E pra onde vocês olharem vocês vão ver frases de motivação! Que é pra onde a gente olhar, a gente... Lembra até dentro do banheiro tem gente! Tira! E uma imagem do nosso papai Tobi! Oh! E o arenzinho! Vai descer já pra cá! Aqui fica a academia! Essa parte de cima... Eu não vou ver porque tá muito frio lá! Não é? Pois é! Mas eu vou só... Aqui é uma escada que lá pra cima tem o nosso... Como é que fala? Terraço? Laje! A laje maravilhosa que nós vamos fazer no nosso churrasco sem bebida fora! Não são um suíte! Aqui tem o meu banheiro! Compartilhado, né? Pra tomar o nosso banho que é bem cheirazinho! Sim! Aqui é um quarto e tem o seu de outro quarto! Vou até pra mim tá dormindo e não vou preocupar elas assim! E vamos para a melhor parte que é... Academia! Amo! Academia! A próxima vez eu mostro o nosso estúdio pra elas! Isso é legal! Aqui! Mais prazo! Mais pra gente! Vamos aqui! Nós temos a melhor parte do lugar favorito! Nessa casa que é a nossa academia! Cheio de aparelhos novinhos! Cheio de novo! Sim! Muitos! Mais motivacional a gente tem essa homenagem que o Tobi fez pro Kevin, né? Esquece de amassar de tecido! Muito top! Que lindo! Gente! Esse é um dos melhores lugares da casa de dia! Aquilo ali é muito bom, mano! De manhã estou aqui fazendo meu cálido em jejum ali! Corredoria da Vista e ver as minhas treinadas também! Que eu sou besta! Que que eu tô falando? Ah! Ficou um pouco rápido! Mas tudo bem! O que diabo vai dividir a cama com elas, Karia? É! Vai ter que... Tem espaço pra nós na tua cama? Meu amor! O nosso terias dar? Será? Nossa Senhora! Banda ela não falar assim comigo também! Onde você quiser, meu amor! O que é meu é nosso! O que é meu é teu! O que é teu é nosso! O que é filho! Meu Deus! Eu não vou dar certo aqui antes porque elas são a cara do golpe lá! Não são? Olha só! Vocês são bandidas? São muito bandidas! Mas vocês se consideram gado ou bandido? Bandida não! Como é? Gado ou golpe? Ai, eu sou golpe! Deixa eu fazer uma pergunta! Porque será que vocês são minhas irmãs de calcinha? Porque eu não gosto de usar calcinha! Ai, eu também tô sem calcinha! Também! Eu não acredito, mano! Cadê o Toggy nessa hora? Eu ia esfregar na cara dele! Eu também tô sem calcinha! 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 Cadê? Chama ele! Chama ele! Chama ele! Porque o gordão sem calcinha é meu! Tipo assim, as crianças dizem Como você não usa calcinha? Você não usa calcinha? Ele fica perplexo! Como assim você não usa calcinha? Então eu preciso mostrar pra eles! Que tem pessoas que também não usam calcinha! Sim! Que adivinam essa... Prática? Eu turmo sem calcinha! Eu turmo sem calcinha! Eu turmo sem calcinha! E sem calcinha, né? É! Pode turmo! Sempre que quiser violado que não vai ter problema! Pode sim! Sem problema! Pode sim! Eu turmo muito violado aquilo que faz muito prima! Mas a gente tem que botar compeladinha assim juntinha! Mas não! Se senta! Não sente frio! Então assim nos ficam mesmo! O calor humano! O que você acha dessa situação? Eu não acho nada! É legal, né? A nossa câmera... A nossa câmera tomou uns gorão, mas tá bem boazinha, né vida? É! Tô suave! Tá suave! Ai meu Deus! Olha só! Ela é chusta! Não tem como constranger ela! Mas vamos... Eu quero conhecer um pouco mais da intimidade das meninas então! Você sabe qual eu sou curiosa? Pá caralho! E eu tenho umas perguntas assim peculiares que eu gosto de fazer! Tá? Primeira coisa! Qual a orientação sexual de vocês? Eu acho que eu posso me considerar bi porque eu pego mulher... Tipo assim... Prefiro que tenha um homem junto! Mas posso me considerar bi sim porque né? Se eu fico com mulher... Mas tem que ter um homem junto! E você? Eu... Eu levo uma frase pra mim né? Assim ó... Eu gosto de homem e gosto do que balança! Hein? Isso vocês nunca escutaram porque eu gosto do que balança! Tá balançando... Você tá aí né? E eu... Eu... Eu gosto de pessoas né? O que tá vindo pra mim é o interesse! Cadê? O que tá vindo pra mim é o interesse! O que tá vindo é bem vindo! Ó! Ó! Jornalismo de vídeo! Já pode finalizar? Pode! Agora já? Só porque você quer dormir né? Safada! Olha só! Eu não vou explorar mais elas porque eu não quero cancelar elas aqui porque eu ainda tenho muito, muita curiosidade! Quero muito aprender com essas meninas ainda! Estou curiosa porque o cara dessas duas bandidas que vai me dar golpe... Vai! Posso levar as duas? Por favor produção! Gente! Deixa aqui nos comentários! Eu não vou deixar elas responder se vocês acham que elas são gado ou elas são golpe! Clica muito no botão em gostei! Se inscreve no canal! Compartilha a gente nas redes sociais! E é isso galera! Marcha Paz! Beijo! 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 Tchau! 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 Tchau!